Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Hoje vou mostrar aqui como fazer a masmorra de conjunto com o Demo Hunter, o pilhador. Bom, eu confesso que vai ser a primeira tentativa, eu só entrei lá agora, habilitei onde que é o mapa, então vou mostrar onde está o mapa e eu estou aqui com o amigo de pilhador. Basicamente assim, eu vou primeiro tentar fazer a fenda e ver como que é, porque eu não fiz uma vez, vai ser um bate-pronto aqui. E, bom, onde que eu localizei, onde está localizada a masmorra, tá? Você vai vir aqui, preste bem atenção, tá vendo? Atu 3, né? Um atu 3, tá aqui, atu 3, né? Olha lá, foge da vigília, um atu 3. E aqui, a ponte de Korsisky, tá vendo? Bem na ponte de Korsisky, você vai perceber, opa, pera aí, que tem o que? Você vai andando por ele aqui, vai ter essa aqui, tá vendo? Essa, essa partezinha aqui, que é tipo um, onde joga aquela catapulta, entendeu? Não é nada muito difícil, já macei aqui, matei todos os bichos, ó. E aqui, como é a da sentinelas, então eu vou ver o que que vai pedir, né? Porque eu também, ó, não entrei nenhuma vez aqui, tá? Confesso, olha lá. Matar 140 inimigos com 3 ou mais sentinelas ativas. Pera aí. Então, beleza. Cumprir todos os objetivos e matar 100 monstros dentro do limite do tempo. Cumprir 2 objetivos e matar todos os monstros dentro do limite do tempo. Hum, eu acho que parece ser muito simples, gente. Eu acho que não parece ser... é só colocar as sentinelas, né? Deixa eu pôr todas as sentinelas aqui, e eu preciso matar pôr todas as sentinelas. E isso aqui. Para os inimigos borsos agora, contam. Tá, beleza. Parece muito simples. Eu peguei umas morras difíceis, mas essa aqui parece ser mais... Ah, tem... Ah, tem que pegar esse... Ah, esse bichinho aqui, ó. Respeto com ele, viu, gente? Ah, tem um bicho aí em cima, tá vendo? Cadê ele? Ah, só matar esse aqui, ó. Porque ele fica intocado, né? Cadê? Talvez, vamos ver. Eu tô vendo aqui o tempo, né? Talvez, talvez... Vamos ver se... É que como eu não conheço o mapa, né? Então, talvez eu tô... Vindo aqui voltar muito rápido, aqui. Ué, eu tô muito forte, né? Então... Como essa... Parece que é de boa isso aqui, viu, gente? Eu sou forte demais. Os bichos... Os bichos... Tá, agora eu não posso deixar os bichos vivos, né? Talvez eu tenha errado ali na passagem. Vamos ver se... Morreu, morreu. Morreu, morreu. Viu que ficou um bichinho lá pra trás, né? Eu tenho três minutos. Então, acho que dá pra... Mesmo se eu errar o tempo aqui, ó. Tem quantos bichos ali? É, parece ser simples. Vamos ver. Porque, assim, como eu tô forte... Dá um pra gente todo no hit kill nos bichos ali, né? Vamos ver os objetivos aqui? Basicamente... Aí eu consigo, pelo menos, fazer uma narrativa. Depois do que aconteceu... Eu sei que tem um bicho que foi escondido aqui, tá vendo? Acho que é esse bicho que eu tenho que ficar mais esperto com ele. Mais de resto, parece que... Cumprido. Ah, tá. Agora eu tenho que matar os bichos, ó. Matar... Dois objetivos de matar. 59 monstros dentro do tempo. É, agora eu tenho que fazer o quê? Porque eu não fiz aquela hora que é limpar o mapa, né? Mas eu tenho dois minutos e pouco, ó. Bom, deixa eu ver se eu... Acho que eu vou nessa parte aqui primeiro, que eu tô mais próximo. Depois eu subo lá. Peraí que o meu recurso tá gastando, né? Mas acho que não vai ser tão difícil, gente. E a primeira tentativa que eu fiz, hein? Nem tentei fazer nada, gente. Falta quantos bichos? 25. Acho que aquela subidinha, espero que ele mapa ele junte ele com outro. Eu tenho dois minutos pra fazer isso, então... É só não tomar dano fatal, né? Ah, o mapa vai rodar ali, então, beleza. Falta quantos bichos? 20. Vai, acorda aí. Acorda. Deixa eu primeiro aqui em cima. Não tem nada aqui. Parece uma asmorra, se for assim, vai ser a mais fácil que eu já fiz. Vou mais fazer do que as unir massa. Tem o quê? Dois bichos. Vou abrir vocês, me põe aqui e te ver. Um aqui. Aí. Pronto. Foi tudo, gente. Fácil de primeira, assim. Não foi nem... Nossa. Foi até mais fácil que eu imaginava. Eu vou aqui mostrar, né? Você viu ali. Praticamente eu montei a pilhador. Neto, porque eu tô com os itens fortes. E atacar as sentinelas. Então... Foi essa aqui. Confesso que eu fiz a mais fácil que eu fiz aqui. Parabéns, você alcançou a classificação mestre dessa masmorra. Eu tô fazendo todas as masmorras, né? Vamos ver se eu consigo pegar aquelazinha verde. Bom, então... O que é que ele tinha, ó. Vamos lá voltar. E eu vou voltar pra vídeo daqui a pouquinho. Matar 140 inimigos. Com 3 ou mais sentinelas ativas. Então, foi tranquilo, porque... Eu vou mostrar as passivas que eu tô usando, né? Mas você pode fazer bem mais simples do que isso, tá? Não permite que nenhum inimigo chegue à distância de combate corpo a corpo. Então isso não acontece, porque eu tô muito forte. Cumprir, matar 100 monstros. Cumprir 2 objetivos, matar 200 monstros. Beleza. Foi até que fácil aqui. Tá? Então vamos lá pra voltar pra cidadezinha. Né? Oh, tem até um lendário ali aqui. Assim, aquela C de lendários. A gente sabe como que é, né? A gente vai lá que tem os primeiros vinhos, né? Eu vou... Bom, vocês já entenderam aonde que é o mapa, né? Então eu vou botar os 2 lá. E vou mostrar aqui a build que eu montei. Mas vocês vão poder fazer até mais... Fazer até uma build mais simples que essa daqui, tá? Com relação aos itens. Temos que ter item primeiro, tá? Então deixa eu só fechar. Vou aproveitar que tá aqui, ó. E vou pegar aqui... Fazer os meus... Será que tem alguma coisa que eu não fiz ainda? Ah, tá. Converter um item de conjunto com o Kublikanai? Já vou! Minha mãe... Minha mãe só vestiu, ó. Já vou, já. Já vou. É, mas chama pra almoçar, né? Mas faz parte, gente. Nossa, aqui converteram um item de conjunto com o Kublikanai. Converteram um item de conjunto. Ah, isso aqui é simples. Isso aqui é tipo... Nossa, eu tenho que pegar um item verde e tal. Depois eu faço isso aqui. Bom, vou mostrar pra vocês aqui... Bom, basicamente tiro múltiplo, tá? Então não tem muito segredo aqui. Ah, gemas. Então você vai pôr as gemas de dano que você puder colocar. Tá? Então vamos aqui fazer o que eu montei, né? Então tiro múltiplo lá. É que eu vou fazer um vídeo também sobre abrir o tiro múltiplo, que é essa que eu tô usando. Ela tá bem forte. Pra fazer a masmorra, você percebeu que não tem alteração nenhuma. É só você não tomar dano e matar tudo. Põe as sentinelas no chão e sai matando tudo. Beleza? Uma pinha até que é de boa ali fazer. Então, você vai tá usando essa arma aqui, né? Uma recurvação de Yang, porque você vai gastar bem menos recursos, né? Então praticamente você vai ficar atirando infinitivamente, né? Você põe aqui a mochila bombadeiro, né? Que ajuda também no dano. Você pode tá alterando bastante coisa aqui, mas é basicamente isso. Você pode perceber que a mochila aqui do bombadeiro, a sua sentinela aumenta o dano dela também. Ombreira ali, né? Coloquei dano de sentinela, o peitoral dano de sentinela. Mas, bem mais simples disso que você vai fazer. Não se preocupa não, que essa masmorra é... foi babinha, tá? Os anéis, foco e presilha. Vou tá usando até outro tipo de anel também, tá? Essa aqui vai influenciar a ombreira, porque a traduzura ali da clareza, você não vai poder tomar dano. Então, muito mais simples. Basicamente, gente, não tem muito segredo aqui, tá? Nessa videozinha aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a bíblia de empilhador. Basicamente, só pra você entender aonde a masmorra e como é fácil chegar. E vão ser as passivas. Então, o mais importante daqui, tá? As passivas aqui, ó. Você põe lá, né? Pra poder... O espalho evasivo, que é pra poder... Você tá preenchendo hoje, tá? Tá que tá, hein? O pessoal mandando mensagem, a mãe ligando, mandando pra almoçar, beleza? Depois eu respondo isso aqui. O espalho evasivo, que é pra encher aqui o custo da disciplina, né? Basicamente, aqui, você vai tá apertando ali, ó. Ups, peraí. Deixa eu mudar aqui, né? Você vai tá gastando recurso e o espalho evasivo vai tá completando, beleza? Gastou recurso. Como que eu tô fazendo o quê? Como no cubo de canai, né? Que eu fiz. Eu coloquei tiro múltiplo com fogo. E coloquei aqui no cubo de canai cabalha cinza, tá vendo? Porque, basicamente, eu não tenho perco de recurso. Depois, concentração. Só pra dar uma enchidinha rapidinho, tá vendo? Beleza, gente? Tiro múltiplo, fogo. Vingança, pode tá usando também, ou não. Não se prenda muito nisso, tá? O salto. Pra poder gastar menos recurso. O mascotezinho lá. E a cidinela. Você põe a estação polar. É bom pôr polar, porque ela faz o quê? Ela vai tá deixando os bichos um pouco mais parados ali dentro. Beleza? Percepção, aqui nas passivas principais. Percepção, pra não receber um dano fatal. Aqui vem o fundamental, tá? Engenharia personalizada, tá vendo? A duração das habilidades. Streps, marcados para morrer. Mina terrestre. E sentinela, aumenta 100%. Então, ela dura muito mais tempo. Então, dificilmente vai ficar com 3 sentinelas. Ou 2. Então, como ele pede 3 sentinelas. Você põe aqui a nossa bombardeira, tá vendo? Que você vai ficar com 5 sentinelas. Então, como a meta vai ficar com 3 ativas pra matar. Então, com 5 você não vai ter nunca doido de cabeça. Então, essa foi muito fácil, gente. Tá? Você põe aqui a bater os fracos. Confesso que não tem nenhuma diferença. E braço firme também, tá? É porque, no meu caso, eu tô usando esse amuleto que já tem a passiva emboscada. Beleza, gente? Basicamente, foi uma mão com açúcar. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi bem simples. Essa masmorra aqui foi a mais tranquilinha, tá? E vai seguir depois as outras masmorras do Demohunter. Tem mais 3 aí. Até mais, pessoal. Semana que vem eu volto com um novo vídeo aí. Deixe seu likezinho aí, tá? Seu joinha, comentário. E também compartilhe com os amigos aí que a gente tá fazendo um vídeo aí. Um atrás do outro. Pra o pessoal tá jogando bem. Até mais, pessoal. Valeu. Até a próxima.